Campeonato gaúcho, Internacional e Caxias, Sandro Neves arrisca de longe e faz 1 a 0 Caxias. Enciso chuta a bola, desvia no zagueiro e engana o goleiro do Caxias. O Inter empata 1 a 1. Segundo tempo, depois do escanteio, Espíndola faz Internacional 2 a 1. Alex cruza, Leonardo completa de cabeça, Internacional 3 a 1. Diogo Rincon avança, dribla e fecha o placar, Internacional 4, Caxias 1.